Ela chega sem pedir licença e acaba com o nosso dia. Sabe de quem estou falando? Acertou que respondeu dor de cabeça. E quando se fala nela, existe sempre alguma crença popular sobre a causa e o tratamento desse sintoma. Mas hoje, vamos desvendar os mitos e as verdades dessa dozinha que incomoda muita gente. E para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o neurologista Glauber Ferreira. Tudo bom, doutor? Tudo bom, Júlia. A dor de cabeça é um sintoma que as pessoas vão conviver sempre na vida? É muito raro uma pessoa nunca sentir dor de cabeça na vida. Então, estima-se que 98% da população tenha dor de cabeça em algum momento da vida. Então, é muito raro se encontrar uma pessoa que diz que nunca sentiu dor de cabeça. Os motivos são variados. Existem centenas, literalmente, centenas de motivos para ter dor de cabeça. Quando a gente fala em mitos e verdades da dor de cabeça, qual é o principal mito? Bem, a gente escuta muita coisa dos pacientes, né? Muitos perguntam se, por exemplo, dor de cabeça pode ser problema de vista. Isso existe um pouquinho de verdade. Às vezes, pacientes com astigmatismo ou hipermetropia podem ter um pouquinho de desconforto, mas nada que justifique uma dor muito forte. Existe outro mito de que a disfunção de ATM seria uma causa isolada e justificaria dor de cabeça frequentes. Na verdade, a disfunção de ATM pode contribuir para uma dor pré-existente e pode provocar um desconforto, mas nunca deve ser considerado como um faltor isolado causador de dor de cabeça frequente e intensa. Doutor, ainda sobre mitos e verdades, a gente foi às ruas e a população perguntou as suas dúvidas sobre dores de cabeça. O senhor pode responder para a gente? Claro. Se eu passar muito tempo com o cabelo preso, pode dar dor de cabeça? Geralmente, quem tem muita dor de cabeça acaba ficando com um couro cabeludo meio sensível. E aí, o fato de prender o cabelo com mais força, de botar alguma coisa prendendo ou apertando, até um óculos apertado, um gigolet, pode ser um fator que precipita dor adicional. Mas nunca é uma causa que pode ser usada como justificativa para uma dor recorrente. Será que algum alimento provoca mais dor de cabeça? Não existe comprovação hoje, até hoje, que nenhum alimento específico seja causador ou funcione como um gatilho para dor de cabeça. Existem mitos em torno de chocolate, vinho, queijos, mas até hoje, quando se tentou estudar a relação desses alimentos com dor, não se conseguiu comprovar uma correlação direta. O que se recomenda para quem tem dor de cabeça é que faça refeições, pequenas refeições ao longo do dia, e evite comer grandes quantidades em horários separados e ficar muito tempo em jejum. Às vezes sinto dores de cabeça muito fortes. Pode ser sinal de uma doença mais grave? 85% das dores de cabeça são só dores de cabeça. Nos outros 15% das vezes, ela é provocada por alguma coisa errada no corpo da gente. Dor de cabeça forte pode, sim, ser um sintoma de doença grave, mas geralmente é resultado de um enxaqueca ou de alguma coisa mais benigna, porém muito incômoda. Eu recomendo que as pessoas muitas vezes protelam, procuram assistência e muitas vezes chegam ao atendimento especializado já numa situação de incapacidade, já com prejuízo na qualidade de vida e muitas vezes abusando de medicamentos para dor por falta de alternativa. Então eu recomendo que procure atendimento antes que a dor comece a ser um grande pedra no sapato das pessoas, comece a atrapalhar muito a vida delas. Muito obrigada, doutor.